Olá, tudo bem com vocês meus amigos? Eu sou o Lorenzo Neto e eu toco com o mundo extrafísico. Nós estamos aqui hoje com o incrível, o nosso amigo, o Maurice Cobain. Olá, diga boa noite a todos! Ele está muito emocionado aqui nesse vídeo aqui, veja como ele sorri. É muito bom ver os sorrisos do senhor Cobain. E nós convidamos o Cobain para trazer um som com a gente aqui. Sim, nós preparamos tudo certinho aqui. Nós vamos contar o ciclo junto com nossos amigos do mundo extrafísico aqui. E nossos amigos do mundo extrafísico estão lá com Cobain também. Nós vamos fazer uma interligação extra-dimensional. Vamos lá então Cobain. Um, dois, um, dois, três, quatro. Que a vida não acaba no túmulo. Que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força. Aquela força que te leva. É que hoje de uma cena e depois morreu. Você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um estudo. Que o dia nos reserva um novo mundo. Vai. Que a vida não acaba no túmulo. Que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força. Aquela força que te leva. Que te leva, 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 leva. É que antes de nascer e depois de morrer. Você já existia, continua a viver. Você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um estudo. Que o dia nos reserva um novo mundo. Vai. Que a vida nos reserva um novo mundo. Que a vida não acaba no túmulo. Que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força. Que te leva. Que te leva. É que antes de nascer e depois de morrer. Você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um estudo. Que o dia nos reserva um novo mundo. Música Muito obrigado, Sr. Morissa Coberno. É muita alegria compartilhar esses momentos aqui no Youtube. O seu canal é maravilhoso. O seus wrong outs são engraçadíssimos. E que isso se propague até a casa das pessoas. Obrigado, meus amigos. Tchau, tchau